Pra Deputada Federal, Lúcimar Santos, 2626 2626, é minha deputada federal Pra Boa Vista, Roraima, Lúcimar Santos não tem igual Tá trazendo ideias novas e projetos pro seu povo Ela é do PTC, sangue bom é pra vencer 2626, Lúcimar Santos, pra Deputada Federal Vem, Roraima, é nossa vez, é só confirmar 2626, Lúcimar Santos, pra Deputada Federal Vem, Roraima, é nossa vez, é só confirmar É isso aí, minha gente, pra Deputada Federal Vote certo, vote Lúcimar Santos, 2626 2626, é minha deputada federal Pra Boa Vista, Roraima, Lúcimar Santos não tem igual Tá trazendo ideias novas e projetos pro seu povo Ela é do PTC, é sangue bom é pra vencer 2626, Lúcimar Santos, pra Deputada Federal Vem, Roraima, é nossa vez, é só confirmar 2626, Lúcimar Santos, pra Deputada Federal Vem, Roraima, é nossa vez, é só confirmar 2626, Lúcimar Santos, pra Deputada Federal Vem, Roraima, é nossa vez, é só confirmar 2626, Lúcimar Santos, pra Deputada Federal Vem, Roraima, é nossa vez, é só confirmar Confirma, 2626, voto consciente Lúcimar Santos, Deputada Federal